E agora, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. Em 1968, começou a mais simbólica revolta estudantil do mundo, o Maio Francês. Uma revolta de inspiração socialista que contou com o apoio da classe operária. Do outro lado do fronte estava o governo de Charles de Gaulle, que acabou com aquilo, mas não com o espírito, que apesar de simbólico, representou bastante bem o clima que havia no mundo no final dos anos 60. Inspiração de Gandhi e a sua luta pela independência da Índia, a Revolução Chinesa, que tinha ocorrido 20 anos antes, a Revolução Cubana, 10 anos depois, em 59, a Guerra do Vietnã, naquela época, estava pegando fogo. Tudo isso deu aos franceses uma sensação, um clima de mudança no mundo. A Primavera de Praga também, vários acontecimentos. A Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, foi em 68. Olha só, antes houve greves por toda a Europa, na Bélgica, uma greve em 61, na Itália em 62, na Alemanha em 64, na França mesmo, em 67. No ano de 68, houve levantes na Polônia, Iugoslávia, que provocaram a invasão soviética. O mundo estava pegando fogo, né? O Central Park foi tomado por manifestantes contra a Guerra do Vietnã. Isso lá nos Estados Unidos, em Nova Iorque, veja só, foi um período bastante simbólico, né? No Brasil, ações contra a ditadura. E o Maio francês acabou representando simbolicamente todo aquele clima. Você vai ver agora uma belíssima canção daquela época, de autoria de Marcos Valle e Milton Nascimento. Viola em Luarada. A mão que toca um violão, se for preciso faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso canta um hino. O mesmo pé que dança um samba, se precisar. Quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Para defendê-la, se levanta e grita, temor. Para defendê-la, se levanta e grita, temor. Pelo campo e cidade, porta, bandeira, capoeira, desfilando, vão cantando. Quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Para defendê-la, se levanta e grita, temor. Para defendê-la, se levanta e grita. Você ouviu viola em Luarada, de Marcos Valle e Paulo César Valle. Com Marcos Valle e Milton Nascimento. O dia 2 de maio de 1968, marcou uma revolta estudantil ocorrida em Nanterre, na França. Que marcou o início do maio francês. O dia 2 de maio também é o dia nacional da ética. Olha só. O dia nacional de ex-combatentes. O dia nacional de luta pela cidadania, dignidade e direitos humanos na política nacional sobre drogas. 2 de maio é tudo isso. Dia nacional da ética, do ex-combatente e também da luta pela política nacional sobre drogas. Tudo 2 de maio. Não sei se tem relação com essa marca do início do maio francês, né? Já que traria o mesmo simbolismo. Mas fica aí a curiosidade. A música do dia volta amanhã.